Bom dia pessoal, vim aqui na creche Luiz Américo Pastorino, conferi a limpeza porque eu fiz vários pedidos de protocolo, de requerimento, solicitando a limpeza nesse local e graças a Deus, depois de muitos meses, depois de muitos pedidos de protocolo a prefeitura tomou vergonha na cara e resolveu fazer a limpeza aqui em torno da creche Luiz Américo Pastorino e esperamos que não precise os munícipes ficarem se humilhando, implorando para a prefeitura fazer algo que é de obrigação dela, pois nós pagamos nossos impostos e isso é um dever da prefeitura, de manter a cidade limpa então estou vim mostrar para vocês, começaram na segunda-feira limparam em torno da creche todinho vou mostrar para vocês aqui, como que está aqui atrás da creche graças a Deus, agora limpou depois de muita briga, muito pedido de protocolo então eles começaram na segunda-feira ainda não recolheram o lixo, porque eles estão finalizando o serviço está tudo carpinadinho, tudo limpinho, tudo bonitinho principalmente em torno da creche, que era a preocupação maior nossa com escorpiões, com bichos, de picar uma criança então estou mostrando para vocês que depois de muita briga, de muita humilhação de vários pedidos de requerimento na prefeitura a vereadora Loreni também me ajudou, ela fez pedido, reforçou meu pedido na prefeitura o Guará Filho também, reforçou o pedido então quero agradecer a vereadora Loreni que teve várias vezes lá fazendo o pedido para nós e agora aqui dá para os pais, dá para nós andarmos aqui que delícia, que gostoso passar aqui, tudo limpinho, mato tudo cortadinho e não era para ser assim, ainda lá no fundo vocês podem ver lá embaixo ainda tem umas pessoas que estão cortando o mato estão finalizando o serviço então é isso, graças a Deus, depois de meses de muita briga, muita humilhação muito pedido de protocolo, muito requerimento a vereadora Loreni também reforçou o pedido fez várias cobranças lá e graças a Deus vieram fazer a limpeza, estou muito feliz e vamos continuar cobrando, vamos continuar de olho e é isso aí parabéns aí né que ao grupo né que também que eu fiz a postagem ao Lauro Alves que também ajudou na denúncia e estou feliz que agora está tudo limpinho olha que maravilha, que benção olha só poderia a cidade inteira de Taubaté ficar limpinha desse jeito é só a prefeitura querer ter vontade que dá para manter a cidade limpa né então é isso aí vim mostrar para vocês aqui que graças a Deus depois de muita briga, muita humilhação enfim ufa a limpeza saiu a limpeza saiu a limpeza saiu e o o o a limpeza saiu